Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Libertação. Essa é a nossa 17ª instrução do livro, vamos estudar o capítulo 17, mas como fazemos sempre, vamos discorrer um pouquinho sobre o último capítulo que tivemos, que chamava-se Encantamento Pernicioso. Deixa eu passar aí para vocês, então esse aqui foi o capítulo 16, nele o que aconteceu? A dona Isaura, que era uma médium importante ali de trabalho daquela casa, onde a Margarida foi atendida e auxiliada, ela estava muito enciumada com algumas moças que haviam ido ali na casa de oração pedir alguma instrução e o seu marido havia dado essas instruções, então ela estava muito enciumada. E as entidades lá do plano espiritual, que queriam estragar com o trabalho de desobsessão ali, que a médium participava, começaram a praticar com ela essa espécie de Encantamento Pernicioso, que se refere o título do capítulo. Então, dizendo para ela que realmente o marido a traía e não era verdade, e que ela deveria parar de ser médium, coisas do tipo. Então, eles estavam fascinando a dona Isaura para ela parar com o trabalho, no fundo, no fundo. Usaram o ciúme que ela sentia para incentivar ela a parar com os trabalhos que ela praticava. O Sidonio, que era o diretor espiritual ali dos trabalhos, no momento exato agiu protegendo a dona Isaura, mas tudo ficava a critério do livre-arbítrio dela, tá bom? Hoje vamos lá, então, para o capítulo 17, Assistência Fraternal. Esse capítulo, gente, está muito bonito. Então, lá nesse capítulo, a casa, ela simplesmente estava transformada. A casa da Margarida estava diferente do que a gente já tinha visto. Já era o segundo dia de serviço espiritual definitivo, na tarefa ali de socorro da Margarida. Então, já estava o segundo dia ali, auxiliando. O primeiro dia lá na casa da dona Isaura e do senhor Silva, agora ali na casa da Margarida. A movimentação era sublime, estava todo mundo entusiasmado. E aquele santuário doméstico estava novamente sendo revestido de paz, de tranquilidade. Tudo isso, uma coisa que eles já não tinham mais. Então, agora nós vamos para o próximo slide. Desde a véspera, Saldanha e Leôncio eram os primeiros a pedir instruções de trabalho. Saldanha e Leôncio, eles queriam ajudar, eles estavam realmente transformados. Então, eles queriam auxiliar nesse processo ali de certa forma de libertação da Margarida e de sanitização do ambiente. Porém, ao mesmo tempo, tanto Saldanha quanto Leôncio que teimavam em dizer que os adversários do bem voltariam até ali. Porque eles conheciam a crueldade daqueles ex-companheiros. E porque muitos daqueles que ficavam ali junto com o Gregório viriam fiscalizar se estava tudo certo, se não estava. O Gregório já ia mandar. E lembra lá no último capítulo quando o Gaspar perdeu a conexão ali com a Margarida? Então, o Gregório também perdeu a conexão ali com o trabalho. Então, o Gaspar no último capítulo, ele, no penúltimo capítulo, desculpem, ele acabou sendo desligado da Margarida. Então, dessa maneira, ele era uma fonte de, uma espécie de canal onde o Gregório acompanhava as coisas e esse canal foi perdido. Então, logo alguém viria, né? E nessa situação, então, o Gúbio começou a traçar expressivas fronteiras ao redor da casa mantidas dali em diante sobre a responsabilidade dos colaboradores que Sidônio tinha cedido por gentileza. Então, no capítulo 15, Sidônio, ele cedeu ali 12 colaboradores para estarem auxiliando no trabalho ali na casa da Margarida. E, então, esses colaboradores iam ficar ali cuidando, tá? Essas barreiras magnéticas que o Gúbio estava instalando ao redor da casa da Margarida. Por quê? Para o acesso, não fosse mais livre. O acesso seria de acordo com tonalidades vibratórias. Então, não poderiam entrar e sair quem quisesse mais ali na casa da Margarida a partir desse momento, então, né? E, em consequência, eles estavam ali prestando assistência e o jovem casal estava muito feliz, louvava a alegria que tinha voltado para o coração deles, né? Querendo ou não, a Margarida se sentiu muito tranquila depois daquele apoio que ela recebeu lá naquele centro espírita. Porque ela estava se sentindo leve, bem disposta, estava rendendo graças pelo milagre que tinha acontecido com ela. O Gabriel, ele estava muito aberto, assim, então, ele formulava promessas de trabalho espiritual. Então, ele estava com muita esperança, ele queria ajudar, queria trabalhar em formas de caridade, tudo isso. Sabe aquele momento, assim, que a gente está muito bem, muito feliz por ter recebido uma graça, então, a gente quer retribuir de alguma maneira, quer fazer um trabalho, seja ele qual for, que a gente puder contribuir, né? Então, isso tudo muito, muito bonito, né? E lá, ali, enquanto o casal estava muito bem, muito feliz, ali no plano espiritual, do lado deles, as responsabilidades passaram a crescer, claro, né? Porque, com certeza, eles se sentindo agraciados, o ambiente sendo sanitizado, então, eles tinham responsabilidade também pela manutenção daquele estado mental, e, então, de tirar aquelas entidades que ficavam ali na casa da Margarida. E aí, o público pediu que o Saldanha, fez algumas determinações à Saldanha, e o Saldanha dirigiu ao interior da casa ali da Margarida e trouxe, por uma influência direta, uma velha servidora encarnada, que foi lá espanar móveis, limpar adornos, abrir janelas, dando passagem à corrente de ar fresco. O que que eles sentiam ali, o André fala pra nós? Eles sentiam como que se o prédio se reconciliasse com a harmonia. E as medidas referentes à limpeza prosseguiam adiantadas, quando vozes ásperas se fizeram ouvir partidas da via pública. Então, eles estavam ali limpando e começaram, alguém começou a chamar lá do lado de fora. Só que, antes de eu continuar, eu quero fazer um pequeno link aí pra nós relacionado a essas medidas de limpeza. Por que que as medidas de limpeza são importantes, gente? Porque, assim como aqui na Terra, lá no plano espiritual, então, os que são vinculados, assim, com pensamentos de baixo teor, então, acabam não tendo motivação, vontade de higienizar o ambiente. Então, os lugares prazerosos pra eles são lugares sujos, então, assim, perdem o bom gosto. A gente vê, assim, muitas pessoas, por exemplo, aqui em Parnadas, que se deixam levar por vícios tremendos e acabam ficando nas ruas, assim, sem tomar banho, sem ter um alimento limpo, sem nada. Então, assim, é como se a gente fosse perdendo o gosto pelas coisas limpas e higiênicas quando a gente se deixa levar. Então, ao contrário disso, quando a gente mantém o ambiente limpo e sanitizado, a gente continua recebendo motivação. Abre, é como se limpasse a cabeça também. E tem vários casos que os espíritos, eles auxiliam a gente nessa motivação de manter o ambiente limpo e sanitizado, pra evitar mesmo a entrada, a presença de espíritos que ali possam fazer alguma coisa que não seja tão legal. Então, por isso que essas medidas de limpeza são tão importantes, tá? A gente manter, tomar banho, escovar a dente, limpar a casa, tudo isso, o asseio, né? A parte do asseio, ela também tem relação aí com essa sanidade mental. Tá bom? Vamos continuando, então. Eles ali, tomando medidas de limpeza, ouviram vozes, vozes lá fora, tá? Elementos da falange gregoriana gritavam por Saldanha, que compareceu junto de nós desapontado e algo aflito. Bom, gente, só a gente imaginar, né? Ele ali tentando se renovar e aí aquele pessoal chegou ali chamando ele e ele gelou, né, gente? Imagina se fosse com a gente. Então, quando ele foi ali falar com o Gubi, e o Gubi disse sim, paternalmente, né? O Gubi recomendou. Vai, meu amigo, mostra-lhes o novo rumo. Tem coragem e resiste ao venenoso fluido da cólera. Usa a serenidade e a delicadeza. Saldanha estampou na fisionomia perceptível gesto de reconhecimento e avançou na direção dos recém-chegados. Então, as recomendações de Gubi ter coragem e resistir aos fluidos da cólera. Então, assim, claro que eles iam provocar o Saldanha ali. Então, ele tinha que resistir pra ele não se estressar, não se irritar e baixar o padrão. E o outro, a outra orientação foi usar a serenidade e a delicadeza, coisa que pra o Saldanha até muito poucos dias, ele não tinha. Então, era assim que ele ia se munir pra conseguir enfrentar ali aquela situação. E o Gubi, como tentando fazer com que ele crescesse, ele por ele, então deixou que ele fosse lá resolver. Não era o Gubi que iria lá resolver por ele isso. Ele tinha que ir lá e conversar com aqueles elementos, com aqueles espíritos. Então, ele foi lá. Uma das entidades de horrível semblante, de mãos na cintura, né? Gritou. Então, o que que houve aqui? Você tá traindo o comando ou o Saldanha? O interpelado, né? O nosso próprio Saldanha, que os últimos sucessos haviam alterado profundamente o seu mundo íntimo, respondeu de forma humilde, mas firme. Meus compromissos foram assumidos com a minha própria consciência agora. Acredito dispor do direito de escolher a minha rota. Eu posso escolher o que que eu quero pra mim. E aí, um disse assim, outro, outra pessoa, né? Outro espírito. Ah! Disse sarcástico. Tens agora o direito. Veremos então se você tem agora esse direito ou não. E tentando insinuar-se de maneira direta clamou. Deixa-me entrar. Então, ele tentou ali se insinuar, né? Tentou passar pelo Saldanha e aí disse, me deixa entrar, me deixa entrar, porque provavelmente ele não tava conseguindo por conta das barreiras que o Gugu tinha colocado ali. E o Saldanha disse que ele não vai poder entrar. A casa agora tá em outra direção. E aí, aquele espírito olhou pra ele um olhar de revolta e disse, onde você tá com a cabeça? E o Saldanha respondeu, no lugar próprio. Não temes, porventura, as consequências do que que você tá fazendo sem pensar? Se já tem pensado? Nada tenho que me penitenciar, o Saldanha respondeu a ele. O visitante fez uma cara antonha de irritação extrema e disse, o Gregório vai ficar sabendo, viu? E saiu. Se retirou acompanhado dos demais. Passado alguns instantes, outros elementos assomaram sem entrada. Outros vieram até ali assustadiços e insolentes com a repetição dos mesmos quadros. Então, a mesma coisa. Várias vezes ficavam indo ali provocando o Gregório de alguma maneira. e aí, ali naqueles momentos, várias cenas diversas começaram a acontecer ali no local. E aí, é isso que a gente vai estar vendo agora. Cúbio colocou sinais luminosos nas janelas, indicando a nova posição daquele abrigo doméstico, opondo-se às manchas de sombra que provinham dali. Antes, então, era tudo sombra nebuloso, né? E agora, tinham sinais luminosos nas janelas. E, naturalmente, atraídos por aqueles sinais luminosos, espíritos sofredores e perseguidos, mas, bem intencionados, apareceram por ali em grande número. Tá, pessoal? Então, como que é, né? Aquela coisa, vamos fazer uma, vamos imaginar assim, uma igreja, né? Quando a gente está necessitado de auxílio, quando a gente não está legal, a gente não vai procurar o centro espírita, uma igreja, algum lugar que a gente sabe que ali pode nos receber, pode nos dar uma orientação. Então, é nesse sentido, é como se aqueles sinais luminosos deixassem nítido para aqueles espíritos sofredores, mas que não eram maus, que ali eles poderiam conseguir alguma ajuda. E, pensando pelo lado do Rubio, quanto mais ele conseguisse fortalecer o local, assim, mais conseguir mais agradecimento de espíritos, mais forte seria o time deles para quando a galera do Gregório chegasse, né? Então, ele auxiliava as pessoas para que elas depositassem nele gratidão e então não ia acontecer um confronto, mas que eles tivessem peso, né? E fossem bastante para que o adversário ficasse temeroso em enfrentá-lo, né? Porque no começo era quem? Rubio, Eloy e André. Depois entrou Saldanha e Leôncio, mais os 12 colaboradores que vieram lá de Sidonho. e aí agora todas essas entidades que estão sendo, que serão a partir de agora auxiliadas aí pelo Google, então elas vão de alguma forma mudar o ambiente ali, mudar a vibração daquele lugar. E aí, então, continuando a nossa historinha, a nossa historinha não, a nossa história, né? A primeira entidade que chegou foi uma senhora que se ajoelhou à entrada suplicando benfeitores de cima que vos consagrastes nesta casa em serviço de luz livrei-me da aflição piedade piedade dizia ela essa primeira senhora que chegou ali. O Google atendeu-a imediatamente a deixando entrar permitindo a passagem então observando isso que uns podem entrar outros não podem entrar qual será que é a diferença? E no pátio ao lado contou em pranto que se mantinha há muito tempo num edifício próximo então o Google foi auxiliar e ela contou com o Google que ficava num pátio ao lado num edifício que um edifício abandonado e ela estava segregada separada presa por verdugos impassíveis que lhe exploravam antigas disposições mórbidas para o vício então assim ela tinha disposições para o vício e esses espíritos malvados exploravam ela em espírito também dessa maneira mas ela estava já cansada cansada do erro e suspirava por alguma mudança penitenciava se pretendia outra vida outro rumo implorava asilo e socorro o orientador consolou a bondoso e prometeu para ela amparo essa foi o primeiro nosso primeiro caso o segundo caso que surgiu foram dois velhos rogando pousada então a senhora logo depois dois velhinhos chegaram ambos haviam desencarnado em extrema indigência num hospital revelavam-se possuídos de imenso terror não se conformavam com a morte temiam o desconhecido mendigavam elucidações padeciam de verdadeira loucura então eles desencarnaram como indigentes não conseguiram atravessar aquele rio da da perturbação que a gente já falou em outros capítulos e eles estavam ali também sem saber quem eram o que estavam fazendo meio que horrorizados vamos dizer assim imagine se fosse conosco numa situação dessa não seria nada agradável realmente e as entidades continuavam chegando a terceira então a terceira entrar a senhora depois os dois senhores e aí agora essa era uma curiosa dama compareceu pedindo providência contra espíritos pervertidos e perturbadores que em grande bloco não permitiam aproximar-se do filho instigando a embriaguez então qual que é a ideia ela queria de alguma forma poder auxiliar o filho e ela ali como espírito e essas entidades não deixavam aproximar-se desse filho então ela estava ali pedindo alguma forma de auxílio para ela entender como ela poderia fazer para ajudar esse filho outra veio solicitar recursos contra maus pensamentos de um espírito vingativo que não lhe dava em sejo a oração olha só que interessante isso né gente então ela tentava fazer uma prece fazer oração e os espíritos não deixavam o espírito que queria se vingar dela não deixava ela conseguir se concentrar fazer a prece então subia ali para o terceiro andar desculpa para o primeiro andar da casa mental né que a gente aprendeu no outro livro no mundo maior então ela não conseguia fazer uma oração não conseguia se concentrar e ficava sendo constantemente perseguida então ali dentro ela também veio buscar algum tipo de auxílio tá e essas entidades iam chegando a gente tá vendo que uma chega após a outra a corrente dos pedintes contudo não ficou aí tive a ideia o André dizendo né de que a missão do Gúbio se converter de repente numa avançada instituição de pronto socorro espiritual já tava mais ou menos assim muita gente sendo ajudada dezenas de criaturas desencarnadas sobre regime de prisão aos círculos inferiores alinhavam se agora ao lado da residência de Gabriel sob a determinação de Gúbio que dizia aguardar a noite para os serviços da prece em geral tá então eles iam recebendo ali essas entidades e iam atendendo pediam que algumas ficassem por ali para aguardar o momento de prece geral que aconteceria à noite e nós vamos estar acompanhando esse momento maravilhoso que vai ficar para o capítulo 18 continuando aqui no nosso capítulo 17 então vamos lá antes antes porém que o dia expirasse começaram a surgir vários elementos da falange de Gregório olha quem começou a vir agora afirmando-se olha o ponto importante dispostos à renovação de caminho isso é importante tá gente é uma das diferenças aí ó quem pode entrar quem não pode já deram uma dica aí para nós então esses ali eles tinham estavam dispostos à renovação do caminho e para a gente ter essa disposição aí a gente precisa ter consciência do que fez né vamos dizer assim e de que está ruim e que precisa melhorar então esses espíritos que estavam chegando eles procediam da própria colônia que a equipe tinha ficado um deles com grande assombro para mim foi claro para o André foi claro quando disse o que que trazia ali ele disse assim me salvem desses juízes cruéis não posso mais não suporto mais tempo essas atrocidades que eu venho praticando não quero mais isso para mim ele disse eu soube que o próprio Saldanha se transformou se ele consegue eu também consigo eu não posso mais persistir no erro eu temo sim a perseguição de Gregório mas se é necessário arrostar as maiores dores então se eu terei que sofrer para poder sair dessa vida que eu estou levando então é assim que eu vou fazer é isso que eu vou fazer realmente me ajudem ele pedia me ajudem quero mudar de rumo e o André fala que muitos e muitos e muitos apelos como esses foram acontecendo ali naquele naquele momento então enfileirando os sofredores de intenções nobres e retas que nos alcançavam no vasto recinto de que dispunhamos nosso instrutor recomendou que eu e Eloy nos colocássemos à disposição deles então o Google pediu que Eloy e André ficassem agora ali na frente auxiliando aqueles sofredores que chegavam porque era para eles fazerem o que? ouvi-los com paciência e prestar alguma assistência possível a fim de se prepararem mentalmente para as orações que aconteceriam à noite o André disse que ficou muito à vontade eles dividiram-se então em dois setores distintos o André começou a organizar os irmãos que ele conseguia atender em assembleia fraternal então ele chamava o pessoal para conversar contudo em vista de os necessitados continuarem chegando de espaço a espaço era imperioso abrir novos lugares no extenso grupo de ouvintes então ele aumentou o grupo muitas entidades em desequilíbrio lá fora reclamavam acesso pronunciando rogativas comovedoras então o André fala que enquanto ele auxiliava mais gente chegava e mais gente chegava e muita gente chorando lá do lado de fora pedindo para entrar então era muito comovedor mas eles não poderiam deixar entrar qualquer um tá aí eu até coloquei aqui ó pra gente brincar então tinha uma senha tá a senha que senha era essa pra entrar então o André disse assim ele disse assim que o orientador aconselhou que foi o Búbio né aconselhou como que fosse privativa a entrada dos espíritos que se mostrassem conscientes das próprias necessidades então consciência das próprias necessidades essa era a senha pra entrar vamos dizer então a pessoa perispiritualmente ela se mostrando aberta a renovação então ela sabendo quem ela era o que ela tinha feito e como assim o que ela ia precisar pra seguir em frente agora melhor né pra deixar o que tinha sido pra trás mas não assim naquele sentido ai que dó de mim coitado de mim não olha eu estava nessa situação porque isso isso aconteceu antes eu enxergava de uma maneira agora enxergo de outra preciso de ajuda então aquela ideia assim que a gente fala bastante na aula né falamos na última aula a Rony nossa aluna fala muito que é aluna e professora também né uma da outra ela fala assim autorresponsabilidade então aqueles espíritos que entendiam essa noção de responsabilidade perante os seus atos eles podiam entrar para serem atendidos e na noite participar daquela maravilhosa oração que aconteceria ali o André dia muito assim há muito tempo ele aprendera que uma dor maior sempre consola uma dor menor isso quem disse pra ele foi o Gúbio naquele dia que Gúbio conseguiu auxiliar a família do do Saldanha ele auxiliou o Jorge a esposa e a mãe e limitava-me a pronunciar frases curtas então assim o André ele aprendeu que sempre uma dor maior consola essa dor menor então ele não ficava falando muito ele limitava-se a falar frases curtas para que os infelizes ali congregados encontrassem reconforto uns com os outros sem a necessidade de doutrinação da minha parte o André usava ali uns contando as suas histórias para os outros para dessa maneira todos se entenderem e dessa maneira um ouvia ali do outro e sentir sabe aquela coisa assim gente então você está passando por um problema aí às vezes você vai conversar com alguém você vê que a pessoa está passando por um problema muito pior que o seu então você até fica sem vergonha às vezes de falar do seu problema porque você meio que se consola você tenta consolar outra pessoa ou você se toca que você às vezes está reclamando de barriga cheia vamos dizer assim então uma dor maior pode consolar uma dor menor nesse sentido tá bom pessoal e aí continuando aí no nosso estudo o André falando pouco ele conduzindo-se desse modo de pedir que uns falassem seus problemas para os outros ele pediu que uma das senhoras ali presentes que ela estava em uma deplorável condição perispírica o André pediu para ela se expor por gentileza a experiência de que ela tinha sido objeto a infortunada concentrou a atenção de todos em virtude das feridas extensas que mostrava no semblante agora erguida então ela sergueu mas ela tinha o perispírito dela todo cheio de feridas realmente tá pessoal deixa eu mostrar aqui o slide pra vocês então ela dizia ai de mim começou penosamente ai de mim a quem a paixão cegou e venceu transpondo-me ao suicídio tá então ela tinha se suicidado e aí ela começou a contar a história ela disse assim que tinha sido mãe de dois filhos não suportou a solidão que o mundo impôs pra ela quando o marido dela morreu por tuberculose ela fechou os olhos às obrigações e ao entendimento e sufocou as reflexões ante o futuro que se avizinhava então ela não queria pensar pra frente ela não queria mais viver não queria mais viver daquele jeito esqueceu o lar esqueceu os filhos os compromissos assumidos que ela tinha assumido na reencarnação e precipitou-se no vale fundo de sofrimento sofrimento que não dá nem pra ela explicar há 15 anos precisamente ela tava ali vagueando sem repouso parecendo uma ave que tivesse destruído o próprio ninho leviana que foi quando viu que aparentemente desamparada tava sozinha ela entregou os filhinhos dela pra alguns parentes e tomou veneno que fez com que ela morresse né desencarnasse ela pensou que ao se matar ela pensou que ou ela ia encontrar o esposo querido do lado de lá ou ela ia acabar então ela ia não iria mais existir porém quando ela chegou do lado de lá pessoal não foi nenhuma coisa e nem outra que aconteceu a gente aprende no espiritismo né na nossa aula minha aula lá com a Bânia no sábado a gente comentou isso a gente aprende duas coisas muito verdadeiras e básicas na doutrina espírita a primeira delas ninguém morre a segunda delas ninguém pode fugir de si mesmo essa senhora ela tentou se matar pra ou tentar achar o marido do lado de lá né já que ele tinha morrido também que a gente sabe que também existem questões vibratórias que não é bem assim você vai já logo encontrar às vezes ao cometer um ato desse você acaba se afastando e muito tá que foi o que aconteceu de fato que ela estava 15 anos ali vagando ninguém morre e o segundo ninguém pode fugir de si mesmo ninguém foge de si mesmo então ela teve que ficar ali com as dores dela ali do lado de lá ela viu que não era não ia desaparecer do mapa não ia encontrar o esposo querido não tinha mais os filhinhos despertou sobre um denso nevoeiro de lama e cinza e começou a gritar por socorro quem não assistiu ainda o filme nosso lar por favor assista que tem a cena do umbral lá com a torbo que fez o André Luiz maravilhoso vocês vão entender o que ela está falando aqui e a face dos padecimentos que asfixiavam ela estava coberta de chagas como se o tóxico do veneno que ela tomou tivesse atingido os tecidos finos da alma e ela saia gritando sem destino certo gente essa via de mão dupla ela existe então aquilo que a gente consome no corpo físico vai pra alma e aquilo que a gente sente na nossa mente na nossa alma no nosso espírito transpassa para o nosso corpo físico existe essa troca essa via de mão dupla claro que não é imediato mas ao longo de sucessivas consumos físicos ou pensamentos a gente faz essa troca e dependendo da quantidade ela causa coisas que não são muito agradáveis o que também é importante falar que não quer dizer que toda enfermidade seja porque a pessoa está com o pensamento desequilibrado porque se a pessoa se manter 100% sã ela nunca vai ter nenhuma doença isso também não é verdade então existe essa via de mão dupla mas muitas vezes alguns padecimentos e sofrimentos a gente adquire como uma prova que a gente mesmo escolheu dentre outras possibilidades que a lei de causa e efeito nos propõe e aí daquele jeito coberto de chagas o André perguntou para ela então quando ela fez uma leve pausa ele perguntou você não conseguiu voltar para casa você não conseguiu retornar ao santuário doméstico e ela disse sim eu consegui e ao chegar lá eu via meus filhinhos terros e quando eu abraçava eles quando eu tentava me aproximar eu os intoxicava com o veneno que eu tinha tomado que o meu perispírito estava emanando e eles adoeciam então ela chegava perto dos filhos e os filhos adoeciam então ela se tocou o que ela estava fazendo e ela se afastou das crianças porque ela não queria causar nenhum mal para elas mas olha só isso que interessante então como ela se encontrava adoecida quando ela tocava nos filhos ela os adoecia também então ela saiu vagando por aí sem rumo então muito interessante essa primeira história aí ela estava explanando lá para todo mundo passou um pouquinho o André reparou que um um senhor que estava ali um dos irmãos presentes buscava salientar-se no intuito de relatar-nos a experiência de que era vítima ele queria falar também né ele então roguei atenção em torno das palavras que pronunciaram então o André viu o que ele queria falar e o André deixou ele falar o André olhou para ele notou um brilho nos olhos e ele olhou para o André e disse eu posso te fazer uma pergunta e o André falou claro claro que pode né se eu puder te responder certamente você pode então ele fez a pergunta ele perguntou que é ele não perguntou o que né como que é que é o pensamento então ele perguntou esse caso gente é muito legal eu achei muito legal ele ele era um escritor mas eu imaginei ele assim como um um artista vamos pensar assim um o Renato Russo um Cazuza um artista assim escritor que escreve lindas músicas lindas letras mas de alguma maneira ele incentivava outras outros espíritos os jovens lá da época dele a comportamentos sexuais abusivos escrevia coisas sobre sexualidade e des virtuou muitas pessoas que seguiam o pensamento dele e ele já tinha desencarnado há muito tempo e continuava sentindo as vibrações dessas pessoas que se linkavam ao que ele tinha dito e feito enquanto era encarnado ele se arrependia quando ele voltou pro plano espiritual ele se arrependia das coisas que ele tinha feito e escrito só que as pessoas que ainda seguiam aquilo o perseguiam então os que já tinham desencarnado que seguiam aquilo debochavam chacotavam dele outros o perseguiam e uns ainda encarnados que liam as coisas que eles tinham escrito emanavam pra ele vibrações que ele sentia que ele conseguia ouvir aqueles pensamentos e ele tava não tava conseguindo seguir em frente vamos dizer assim ele tava realmente enlouquecendo já de fato eu achei isso muito interessante porque assim como que a gente é responsável pelos exemplos que a gente dá a gente é tão responsável que a nossa responsabilidade não para por aqui ela ainda vai além da vida então aquilo o legado que a gente deixa continua gerando frutos então um ato meio desequilibrado agora que contagia me torna responsável por aquilo né eu sou responsável por aquilo que eu cativo então eu não sou responsável pelo pelo que as pessoas querem fazer da vida delas mas eu sou responsável por aquele liame que ligou a pessoa aquela realidade que tinha a ver com a minha entende então o momento que foi desvirtuado ali às vezes teve um comportamento alguém baseado no que ele escrevia isso acabou entrando na conta dele vamos dizer assim muito interessante isso o André não pensava que ele ia ter perguntado isso ia falar com tanta propriedade né nos dar essas essas explicações e aí o André disse assim ele fez uma explicação maravilhosa eu adorei cheguei desmontar o parágrafo aqui para a gente poder olha só que legal o pensamento é sem dúvida força criadora de nossa própria alma pensamento é força criadora a gente cria quando a gente pensa alguma coisa a gente está criando por isso mesmo é a continuação de nós mesmos então a gente o nosso pensamento é a continuação de nós mesmos nosso corpo perispírito perispiritual que é formado pelas emanações da nossa mente nossos pensamentos e sentimentos é a extensão de nós mesmos através dele do pensamento atuamos no meio em que vivemos e agimos a gente está atuando aí nesse meio mesmo que a gente não veja isso a gente estabelece padrão de nossa influência no bem ou no mal então eu influencio pensamentos positivos eu estabeleço influência no bem eu estabelecendo pensamentos negativos eu estabeleço influências no mal nem que seja o meu mesmo o mal para mim se eu penso coisas negativas para mim nesse sentido muito legal esse parágrafo essa explicação aí do André então força criadora pensamento força criadora continuação de nós mesmos estabelece interferência aonde a gente vive e age no bem ou no mal muito legal né gente eu adorei essa essa explicação aqui do André e aí ele disse assim aquele senhor aquele senhor que estava ali perguntando sobre o pensamento então ele disse assim ah fez o estranho cavaleiro um tanto atormentado a explicação significa que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos indiscutivelmente respondeu André vocês entenderam a pergunta então quer dizer que quando eu penso alguma coisa eu estou exteriorizando imagens sim você está no plano espiritual e muitos espíritos com capacidade intelectual desenvolvida veja que esse tipo de percepção não chega aliás ela pode ser moral sim para sentimentos elevados mas nessa base mais baixa assim que a gente se encontra e ali nessas zonas onde o André está então a capacidade intelectual de alguns desenvolvida é que faz eles saberem diferenciar mas lembra que a gente até viu no começo do livro que esses indivíduos eles não conseguem captar vibrações de espíritos superiores que aí é como se não tivesse sintonia para isso tá pessoal e aí esse senhor então ele ele contou tudo aquilo para o André o que tinha acontecido com ele a vida que ele tinha contou o que tinha acontecido e que agora esses espíritos ficavam vindo atrás dele e de repente ele contando essa história para o André ele começou a ficar muito perturbado e aí ele disse assim olha tem espíritos aqui agora eles estão aqui eles estão aqui por favor alguém me ajuda começou a se desequilibrar e ele disse assim é uma das minhas personagens na literatura ai de mim me acusa tá gargalhando eu vou ser assassinado socorro socorro começou a gritar os demais companheiros perturbados e sofredores que estavam ali começaram a se alarmar houve quem tentasse fugir mas com uma frase apenas sustei o tumulto que se iniciava o pobre beletrista desencarnado contorcia-se em meus braços sem que eu pudesse socorrer-lhe a mente transviada e ferida cautelosamente enviei um emissário a Gúbio que compareceu em alguns segundos então com uma frase ali com serei assassinado serei assassinado todo mundo começou a estardalhar começou a querer correr começou a querer fugir e ai o André mandou chamar o Gúbio tava com ele ali nos braços pediu pra que chamasse o Gúbio pro Gúbio poder auxiliar Gúbio rapidamente chegou ali examinou o caso e pediu a presença do Leôncio gente quem lembra do Leôncio lá no início então a Margarida que é a sua filha do Gúbio estava sendo obsidiada por alguns espíritos dentre os chefões que era o Saldanha e dois hipnotizadores que era o Leôncio e o Gaspar o Gaspar ficou numa casa de apoio quando ele foi desligado da Margarida lá na reunião mediúnica pra ele conseguir se recompor e o Leôncio juntamente com o Saldanha estava ali trabalhando e agora chegou a hora dele trabalhar no bem olha só que legal ele estava voltado para o mal mas olha como ele sabia fazer coisas úteis que poderiam ser voltadas para o bem então essa questão assim da nossa desenvolvimento intelectual que a gente desenvolve possibilidades anímicas pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal é uma questão de direção assim como mediunidade assim como qualquer talento e dom que a gente tenha recebido tá então voltando lá ele examinou o Gubi examinou o caso pediu a presença de Leôncio o ex-hipnotizador de Margarida à frente do recém-chegado indicou-lhe o doente em crise e falou pretentório falou assim se impondo mas bondoso opera aliviando e o Leôncio disse mas eu eu como eu não sei fazer isso ele disse né como assim eu tenho a graça eu posso transmitir alívio para alguém e aí o Gubi falou serviço construtivo e atividade destrutiva a diferença é a direção como eu falei já a corrente líquida devastadora derruba e mata e pode sustentar uma usina de força edificante né então quando vem uma enchente uma enxurrada pode passar devastando tudo mas ela pode ser capaz também de produzir energia elétrica então vejam a capacidade anímica intelectual do Leôncio e aí o Gubi disse assim em verdade meu amigo todos somos devedores enquanto nos situamos na linha do mal mas é imperioso reconhecer contudo que o bem é a nossa porta redentora é assim que a gente se redime o maior criminoso pode abreviar longos anos de pena entregando-se ao resgate próprio através do serviço de benefício aos semelhantes no próximo capítulo vocês não percam que a Matilde vai dar vários exemplos desses serviços que a gente pode fazer para estar resgatando a nós mesmos auxiliando os outros então a gente pode ajudar os semelhantes dissipando as dúvidas deles quando tem e disse começa hoje Leôncio com Cristo em tua determinação de ajudar esconde-se a solução do segredo da felicidade própria quando a gente se põe a ajudar a gente fica feliz Leôncio não vacilou mais magnetizou o enfermo que estava ali demente e ficou trabalhando o dia inteiro ele conseguiu fazer uma coisa que nem mesmo o André Luiz sabia que era magnetizar ali hipnotizar aquele homem para que ele se acalmasse então ele conseguiu Leôncio conseguiu controlar a situação que vinha acontecendo e passou o resto do dia auxiliando ali nesse processo de pacificar então ele dava passos energéticos magnéticos acalmando então antes ele usava para magnetizar a Margarida para o mal agora ele usava para magnetizar para que aquelas entidades ainda muito perturbadas se acalmassem e pudessem receber o apoio devido e consequentemente pudessem participar da reunião à noite onde seriam ainda mais apoiadas então estava tudo caminhando muito bem estava todo mundo com fé e confiança uma senhora pediu permissão para cantar um hino evangélico o que o André concordou a Nui prazeroso e era de ver a beleza da melodia desferida em notas de maravilhoso encancamento então olha só ali tinham espíritos que tinham histórias que tinham vidas então ela estava ali naquela situação ruim mas ela tinha que cantar um hino maravilhoso olha só o Leôncio ele estava lá naquele processo de desencontro e ele era um excelente magnetizador então as pessoas estavam se descobrindo como podendo auxiliar podendo fazer o bem para o trem né alegre e reconfortado pela expressão do serviço que tinha sido conferido para eles o André estava emocionado quando ela estava terminando ali de cantar aquela aquela música e aí ela terminando ela virou para o André e disse assim meu amigo de hoje em diante eu vou mudar de rumo na minha vida eu sinto aqui nesse lugar de fraternidade que o mal nos afundará para as trevas olhando assim para o André emocionada ela rogou promete-me porém que quando eu reencarnar eu vou esquecer tudo que eu fiz então eu terei ela disse assim a benção promete-me a benção do esquecimento na esfera do recomeço então você me promete que quando eu reencarnar eu vou esquecer tudo que eu já fiz porque me dói muito ela disse então ela queria porque a gente quando aqui está encarnado a gente vem falando por que a gente esquece as coisas seria tão bom se a gente pudesse saber das coisas gente não seria não tanto que os espíritos que tem a noção de reencarnação para eles é uma verdadeira benção porque a gente como a gente sempre ouve dizer nós estamos na nossa melhor versão então não não seria legal saber de muita coisa realmente não ela disse que na terra quando ela estava encarnada ela tinha sido mãe de dois filhos tão belos e puros como duas estrelinhas mas a morte arrebatou ela cedo do lar mas não foi a morte o único problema o marido seis meses esqueceu das promessas de muitos anos e entregou os dois anjinhos à madrasta sem entranhas que cruelmente amesquinhava as criancinhas há vinte meses luto contra ela tomada de incoercível revolta então ela revoltada lutando contra aquela madrasta todavia eu estou entediada do ódio que me constringe o coração ela não queria mais ficar odiando e eu preciso renovar-me a fim de ser mais útil entretanto meu amigo tenho sede de esquecimento ajuda-me por piedade prende-me em algum lugar onde minhas recordações amargas possam tranquilamente morrer não me deixe por mais tempo entregue aos caprichos que me arrastam minha inclinação ao bem ainda é insignificante mas compadece-te e me ajuda eu não sei amar ainda sem ciúme violento e aviltante entretanto eu não ignoro que o mestre divino se entregou à cruz em extrema renúncia então ela falou assim olha eu sei que eu ainda sou muito ciumenta mas eu sei que Jesus renunciou a paz aliás a paz a paz dele não que ele não perdeu mas ele renunciou muita coisa inclusive de ficar boquejando assumindo a missão dele de vir aqui ensinar para nós um modelo de ser humano e aí então claro ele se compadecia ele entendia ele entendeu o ódio que ele sentiu momentaneamente e depois que ele entendeu que aquilo não ia levar a nada ele começou a trabalhar para auxiliar aquele novo marido da Zélia que era sua ex-esposa então André disse sim eu farei tudo quanto estiver em minhas forças para auxiliar te fixa-te em Jesus e doce esquecimento do perturbado campo terrestre te balsamizará o espírito preparando-te para a próxima encarnação serei teu amigo e desvelado irmão ela abraçou o André como uma criancinha quando se sente segura e feliz então hoje uma verdadeira assistência fraternal como diz o nome do capítulo muitos muitos espíritos sendo ajudados então olha só para ajudar a Margarida e o Gregório olha quantos espíritos estão sendo auxiliados desde as famílias ali daqueles obsessores começou pelo Saldanha família do Saldanha depois Leôncio família do Leôncio agora todos esses espíritos quanta coisa linda né o Gúbio ele é admirável realmente pessoal espero que vocês tenham gostado do capítulo se gostaram curtam se não gostaram não curtam se com dúvida façam coloquem aí nos comentários por favor para se vocês tiverem alguma sugestão também para a gente ir melhorando sempre boa semana para todos vocês e até a próxima tchau 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 tchau